Oi gente, aqui eu tô mostrando pra vocês como minha flor de laranjeira, papai de laranjeira, ele já tá começando a florir, olha que lindo, as florzinhas, tem várias, esse aqui é plantado no pé, bem floridinho, daqui a pouco vai ter bastante laranjinha pra gente chupar, lindo. Aqui também o de mexerica, mexeriqueira também tá florindo, ela já tá com umas florzinhas rosa, já tá começando aqui ó, olha que linda, as florzinhas já tá florindo, é tudo em vaso, tá um tempo seco, a gente tá aguando só a raiz, mas tá lindo. Pé de jabuticaba também já tá dando as florzinhas, esse aqui é um pé de jabuticaba, a gente tem dois, que é a híbrida e a sabará. Esse aqui é o outro, outro pé, tô terminando de aguar aqui hoje e resolvi filmar pra vocês. Nasceu um pezinho de mamão dentro do vaso aqui também e as nossas outras plantinhas que tá ali, mas essas aqui é a que tão florindo. Vocês gostaram? Vale a pena plantar também em vaso. A gente tem o pé de abacaxi que tá ali nascendo e vários outros. A gente vai plantar aqui novamente mais. Mas eu tô encantada. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Gente, se gostou, curte e dá um like, que depois assim que tiver nascendo os frutinhos, eu vou filmar pra vocês também. E plantem também na casa de vocês em vaso, que dá sempre certo, tá bom? Então, vamos lá.